O meu louvor bem brasileiro é pra Deus O cheiro suave em seu altar Tem um balanço equilibrado original Que não existe em outro lugar O meu louvor que brota da minha razão Mas não dispensa a emoção Expressa a minha gratidão Por tudo que Deus é pra mim O meu louvor bem brasileiro é pra Deus O cheiro suave em seu altar Tem um balanço equilibrado original Que não existe em outro lugar O meu louvor que brota da minha razão Mas não dispensa a emoção Expressa a minha gratidão Por tudo que Deus é pra mim Nos acordes dessa canção Sou grato pelo amor Maravilhoso amor de Deus Melodia do coração Fluindo pelo ar Chegando ao coração de Deus Na batida do violão Harmonia e adoração O meu louvor bem brasileiro é pra Deus Sim, é pra Deus O meu louvor bem brasileiro é pra Deus O cheiro suave em seu altar Tem um balanço equilibrado original Que não existe outro lugar Que não existe outro lugar O meu louvor que brota da minha razão Mas não dispensa a emoção Expressa a minha gratidão Por tudo que Deus é pra mim Nos acordes dessa canção Sou grato pelo amor Maravilhoso amor de Deus Melodia do coração Fluindo pelo ar Chegando ao coração de Deus Na batida do violão Harmonia e adoração O meu louvor bem brasileiro é pra Deus É pra Deus O meu louvor bem brasileiro 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 é pra Deus